Aqui no canal eu sempre falo que os trabalhadores rurais tem que saber de tudo um pouco, pois muitas vezes precisam de uma solução rápida para novos problemas na roça, que surgem a todo instante. Mas alguns desses fazendeiros vão ainda mais longe, se tornando verdadeiros gênios e criando técnicas impressionantes, que se não fossem filmadas ninguém acreditaria. E nesse vídeo nós vamos ver exatamente isso, novas técnicas de agricultura que são totalmente diferentes do que estamos acostumados. Algumas são realmente inacreditáveis. Então já deixe seu gostei no vídeo, se inscreva no canal e vamos lá! O Aquaman Fazendeiro Esse homem que vamos ver agora criou uma mini fazenda tão diferenciada que mais ninguém tem uma dessa em todo o mundo. Nas profundezas do mar da região de Ligúria, noroeste da Itália, crescem morangos, alface, manjericão e uma série de outros alimentos. O plantio nada convencional faz parte de um projeto de pesquisa batizado de Nemus Garden, ou Jardim de Nemo no português. No verão de 2012, Sérgio Camberini e seu filho Luca, fundadores da empresa de equipamentos de mergulho Ocean Reef Group, resolveram unir suas duas paixões, mergulho e jardinagem, dando origem à primeira fazenda subaquática do mundo. A estrutura única é composta por seis biosferas de acrílico que funcionam como uma estufa, garantindo o ar em abundância e temperatura estável e amena para os cultivos. De lá sai de tudo um pouco. Ervas como manjericão, diferentes tipos de verduras, tomate, abobrinha, feijão, ervilhas verdes, cogumelos, morangos e muitos outros. Toda a água utilizada é obtida por meio de um processo de dessalinização da água do mar. E para ajudar a manter o ambiente ideal e prevenir pragas, sensores monitoram a todo o tempo os níveis de oxigênio, umidade, iluminação e temperatura. A equipe acompanha tudo a partir da terra por meio de um sistema remoto e câmeras. E a ideia é automatizar ainda mais a produção por meio de inteligência artificial. Barreira contra inundações Essa maravilhosa invenção pode parecer algo bem estranho quando se vê pela primeira vez, mas tem uma função muito eficaz. A barreira, que é fácil e rápida de implantar, é primeiro preenchida com ar e depois com água. Pode então proteger de uma maneira muito eficaz contra inundações, mesmo durante tempestades, cheias de lagos e muitas outras situações. A barreira no flutes pode ser usada para fins de proteção em muitos lugares, tanto para casas em cidades, quanto para sítios, plantações, criações de animais e muitos outros locais. A barreira também pode criar uma área de trabalho seca dentro de um corpo d'água, ou para recuperação de terras. Agricultura flutuante Essa técnica é surpreendente, e quando foi criada, se espalhou por vários países do mundo rapidamente, de tão eficaz e incrível. Muitas lavouras de arroz em alguns países geralmente não conseguem produzir durante a estação chuvosa, porque as áreas agrícolas são fortemente inundadas pela água. Esse incidente se repete quase todos os anos. Portanto, é necessário ter uma tecnologia de cultivo que possa minimizar o impacto da enchente, principalmente para áreas agrícolas propensas a inundações. Uma das técnicas de cultivo que pode ser utilizada são os arrozais flutuantes. O cultivo flutuante de arroz é uma técnica de cultivo que utiliza tipo uma boia como recipiente de plantio. Essa técnica é a mesma que o cultivo de arroz em campos tradicionais, só que em vez de ficar direto na terra, fica em cima desses vasos na boia. E existem vários tipos de boias flutuantes para plantar arroz, e de vários tamanhos também. Vacas tecnológicas Uma técnica totalmente avançada que parece ter saído de um filme futurista está sendo testada por um fazendeiro. Um fazendeiro na Turquia decidiu colocar óculos de realidade virtual em suas vacas, para testar se elas produziriam mais leite se acreditarem que estão em um ambiente natural e agradável, quando na verdade estão no local onde é realizada a ordenha. Izet Kokak teve a ideia depois que a estratégia foi testada em vacas na Rússia. Um dos grandes problemas para os criadores de vacas leiteiras em parte do mundo é durante o inverno, quando o animal tem que ficar preso em um celeiro para se abrigar do frio. Entretanto, isso acaba estressando bastante o animal e diminuindo a produção dele. Buscando contornar isso, estudos vêm utilizando esses óculos para criar uma sensação no bicho de estar em um lugar confortável para ele. O fazendeiro contou que primeiro experimentou usar o equipamento em dois animais por cerca de 10 dias, então constatou o aumento na qualidade e na quantidade do leite produzido. Segundo uma estimativa do fazendeiro turco, o uso da tecnologia fez a produção de área de leite passar de 22 para 27 litros. O equipamento usado foi desenvolvido por veterinários. Após o sucesso do experimento, Izet Kokak pretende comprar mais 10 unidades para usar em seus rebanhos de vacas leiteiras. Tratores com lança-chamas Essa é uma técnica que já trouxemos vídeos aqui no canal, que é realmente incrível. Tratores adaptados com chamas são a nova técnica para acabar com o uso de pesticidas. Mais fácil e sem prejudicar o solo e o meio ambiente. No momento de plantar novas colheitas, os novos tratores são capazes de queimar as ervas daninhas, e assim os agricultores podem evitar ou até abolir o uso de pesticidas. Uma ideia realmente genial. O que comemos é a parte mais essencial do nosso estilo de vida. Se comermos comidas saudáveis, seremos mais fortes e teremos menos problemas de saúde. É algo que parece lógico, no entanto também precisamos lembrar da influência de como esses alimentos são cultivados. Pensando em deixar os alimentos ainda mais saudáveis, os agricultores orgânicos implementaram essa nova tecnologia, baseada em um lança-chamas, e realmente deu muito certo. Na agricultura, ervas daninhas são combatidas com pesticidas e herbicidas. Não existe uma fórmula mágica que possa evitá-los, infelizmente. Portanto, existem poucas soluções menos prejudiciais ao ambiente para combatê-las. Felizmente apareceu essa tecnologia. Esse novo sistema tem muitas vantagens, como por exemplo o fato de remover grande parte das ervas daninhas, a sua velocidade e eficácia. Exército de patos Essa técnica de agricultores chineses e de alguns outros países da Ásia existe há um bom tempo, porém surpreende a todos até hoje. É uma solução inusitada e ecologicamente amigável para um problema milenar, a praga de gafanhotos. A situação crítica de invasões de gafanhotos não é uma novidade para o mundo. Eles podem acabar com plantações inteiras em algumas horas. Por isso, quando a China viu a grande nuvem de gafanhotos se aproximando da fronteira do país, eles enviaram 700 mil patos para combater uma praga de gafanhotos. E deu certo! As autoridades chinesas calculam que cada pato pode controlar até 4 metros quadrados da área infestada, uma eficiência notável na contenção da situação. E a escolha da China pelos patos como uma ferramenta de combate não é aleatória. Esses animais são predadores naturais dos gafanhotos e oferecem uma alternativa ecológica aos pesticidas químicos, que podem ter efeitos nocivos tanto para o meio ambiente quanto para a saúde humana. Além disso, essa abordagem evita os danos colaterais associados ao uso de pesticidas, como a contaminação do solo e da água e os impactos negativos sobre outras espécies. Se você chegou até aqui é porque gostou do vídeo. Então por favor não saia sem deixar o seu gostei e se inscrever no canal, isso é muito importante para nós. E deixa aí nos comentários o que você achou. Para mais vídeos incríveis como esse, basta entrar em nosso canal Fatos Rurais. Lá tem mais de 500 conteúdos que você vai gostar também. Até o próximo vídeo! Tchau, tchau! Tchau, tchau!